Pessoal, tudo bem? Tô de saída agora pra Quebrangulo Vou lá na lojinha Tá com bem uma semana que eu fui lá Eu vou lá fazer uns trabalhos Que tá atrasado E Adriano já tá ali esperando Terminou a ração e tá lá Aproveitar o dia que Isa tá aqui Pra mim ir lá Resolver umas coisas Isa tá aqui tomando café Olá pessoal Gasgada com pão E eu vou lá, Adriano já tá lá me esperando Tá aqui no caminho Já vou Isa, tchau Então olha só gente Antes de sair Já tem que deixar tudo pronto Aqui a ração Então a correria é grande Aí Adriano me deixa lá E volta Mas ela já tava aqui já com o meu silo Quando ele voltar ele que ele bota a palma Então já tá aqui me esperando no caminho Vamos, nego? Vamos Vamos cuidar Cuidar que já tá tarde Já era pra nós estar na cruzão Dona Maria onde tá É sim Vamos lá Muito pra quebrangulo gente Olha essa aqui é a igrejinha da nossa comunidade A padroeira é Nossa Senhora da Saúde Não é nego? Isso Olha como tá linda Foi reformado ela Foi Ficaram bonitas É Pronto Aqui a gente tá indo pra quebrangulo Essa ponta casa velha aqui é coisa antiga Já Nossa Isso aqui tem mais de 200 Uma casa dessa aí Isso é de calma Dizem que é maior assombrado Isso era Isso era coisa de coroné Isso aí Muita gente vem coisa aí Não tenho coragem não Dizem isso não Essa é a sua amiga Ela tá tudo caída Tá Tá tudo verdinho já Tá tudo verdinho Estamos chegando aqui em quebrangulo A Adriana parou pra colocar a máscara Só um bravo aqui esses acalipres É Olha aqui a paisagem A gente perto da cidade Mas a gente ainda gasta o que Adriana? Quantos minutos? Uns 20 minutos Uns 20 minutos Aí são quantos quilômetros né Que tá a nossa casa pra cá? É O pessoal perguntaram Dá uns 15 Uns 15 Eu falei 12 Uns 15 quilômetros Da nossa casa Aqui pra quebrangulo É um pouquinho distante Pra você fazer Fazer esse trajeto Todo dia A saúde pra estar A saúde pra estar Acabada pra ensinar É Vamos falar Vamos aqui Na nossa cidade Olha o quebrangulo Olha o trânsito em quebrangulo Por que já é o comércio Já é o comércio Estamos chegando na loja Chegamos Chegamos A matriz de quebrangulo A matriz de quebrangulo Quebrangulo é terra natal de Graciliano Ramos Gente Tão tomando valte Chegando na lojinha da gente É aqui Bom dia Leila Leila Renata Cadê Vanda? Se esconde não Vanda Olha ela Ai, isso é uma menina de ouro Vamos aqui Ebraí, nego Chegamos aqui na lojinha Começar Fazer uma limpeza Pra depois começar Aqui o trabalho Pronto, gente Já tô aqui na lojinha Já fiz a limpeza Agora eu vou começar A trabalhar Com o comprador Pra terminar o aniversário E vou Iniciar aquelas fotos Que a gente tirou lá Na casa do pai, Adriana E é Onde é Certo Aí em um outro vídeo Eu mostro pra vocês Muito bem Então é isso, gente A rotina da gente É um pouquinho puxada, né nego Ninguém para não, viu Tem que refeixar um pouquinho Essa rotina Que essa rotina Tá bem puxada, né Tá puxada, é Então é isso, pessoal Vai ser um videozinho Curto e simples Só mostrando pra vocês Um pouquinho da rotina da gente Então a Adriana vai voltar Pra dar ração Às vacas, né nego Isso Tá ajeitada lá no SIC E eu fico aqui Isa ficou com o Arthur Mais tarde eu venho de novo Pra pegar, né Mais tarde eu venho de novo É verdade Aí A distância não é tão perto, né Sou aí Voltar e De voltar É, gasta 20 minutos Eu ainda não sei dirigir Olha só Né Sem fazer outras coisas Ela vai me ter aprendido Entrar em autoescola Mas aí Depois Esse ano Depois aprende, né Vamos ver se vai dar certo Eu falo Que eu estou precisando, né Isso Entrar na autoescola Ainda ando um pouquinho Na top De Isa Assim um pouquinho Mas nem nessa Nessa moto 3 a 3 eu não ando não ainda Então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Vou começar aqui A minha trabalhada No computador, viu É isso aí É Começar a fazer os potes Pessoal já estão procurando, né É sim Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser, pessoal Tudo de bom, viu Tchau